Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sony pode lançar publicidade online para jogos gratuitos este ano. Outerspace a Sony pode lançar uma plataforma para veiculação de publicidade em jogos free-to-play, de forma similar ao que a Microsoft também estaria planejando, de acordo com rumores. Fontes anônimas teriam confidenciado os planos ao site Business Insider. Segundo elas, diferentes soluções estão sendo testadas com alguns parceiros promocionais. O objetivo seria permitir aos desenvolvedores mais liberdade criativa dentro do modelo dos jogos gratuitos. A operação da plataforma de publicidade dentro dos jogos deve começar até o final deste ano e permitirá, por exemplo, exibir marcas em placas nos estádios dos jogos de esporte ou exibir trailers que concedem recompensa se os usuários assistirem até o final. Ainda de acordo com essas fontes, a Sony teria começado a discutir essa possibilidade há cerca de 18 meses. Mas tem tido a preocupação de assegurar que as empresas anunciadas não poderão coletar dados dos usuários. Uma plataforma similar pode ser lançada pela Microsoft no Xbox, também até o final do ano, segundo as fontes do mesmo site. O post Sony pode lançar publicidade online para jogos gratuitos este ano, apareceu primeiro em Outer Space. Outer Space.